Sensacional Ganta lagarto Não para não Vem, vem, vem Vem, vem, vem Agora aquele arrocha de Subano Salles Chego aqui na rocha, rocha, rocha Vem deslizando Vem Vai que eu tô gostando Vem Ela me pede Vem Não para não, meu bem Vem 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 Agora aquele forrozinho do nosso nordeste Vai no pozo Vem Vem deslizando Vem Que eu tô gostando Vem Ela me pede Não para não, meu bem Vem 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 Vem